E olha, um agente da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto foi afastado de suas funções. Ele é suspeito de ter tido conversas inapropriadas com adolescentes em um grupo de WhatsApp. O agente é escrevente aqui do fórum e há 15 anos é também chefe voluntário dos agentes da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto. Ele é o responsável pelas blitzes que são realizadas aqui na cidade pela Vara da Infância, em casas noturnas e outros estabelecimentos que fiscalizam a venda e distribuição de bebidas alcoólicas para menores de idade. E também a entrada desses adolescentes em festas noturnas sem o acompanhamento dos pais ou responsáveis. Ele é suspeito de ter participado de uma conversa com menores de idade em um grupo de WhatsApp sobre bebidas alcoólicas. A Delegacia de Defesa da Mulher foi até a casa do investigado para cumprir o mandado de busca e apreensão. E no local, os policiais encontraram munições. Por conta dessas munições, o agente foi preso em flagrante por porte irregular de arma de fogo. Além das munições, também foram apreendidos um celular e um notebook. O juiz da Vara da Infância e Juventude afirmou que não conhece o conteúdo da suspeita, mas que, por enquanto, o agente fica afastado de suas funções.